Olá pessoal, vim aqui mostrar pra vocês um não muito simples de fazer com 96% de segurança e imagem, tá? Margem de segurança de 96% é um nó chamado Nó Palomar, é um nó pra quem não conhece nó, é a coisa mais fácil de fazer, tá? Então vamos pra dica aí que vocês vão aprender, é super fácil e é muito usado pra linha de multifilamento, ela não escorrega, é o melhor nó pra linha de multifilamento, acompanha a dica aí. Olá pessoal, vocês viram essa dica, então vamos lá. Vamos fazer o Nó Palomar, tá? Esse daqui é usado por esse tipo de linha aqui, de multifilamento, tá? É o mais eficaz. Então você vai pegar a sua linha, tá vendo aqui, ó? Vai pegar a sua linha, você vai pegar uma boa parte dela, depende do tamanho do anzol, você vai fazer uma laçada, tá vendo? Tá vendo? Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui, você vai passar no olhar do anzol, aqui, ó. Sempre assim, nessa posição, ok? E pega e passa aqui, ó. No olhar do anzol, deixa eu apertar a máscara, a minha mão que tá... Aqui assim, passa no olhar do anzol, ok? E simplesmente, você vai fazer uma laçada, ok? Vamos lá. Pega o anzol aqui, me dá uma laçada. Certo. Deu uma laçada, mais um push. Deu uma laçada, aí o que você vai fazer? Vai pegar uma perna desse, dessa laçada, E vai passar dentro do anzol, tá? Aqui, ó. Vai passar a pernada aqui, ó. Dentro do anzol, tá? Certo? Aí sim, você já pode puxar tudo. Puxa, puxa, puxa. Pronto. Esse anzol aqui, meu amigo, é noventa e seis de imagem de segurança, ele não escapa. Feito isso aqui, Você vai simplesmente cortar o excesso. Aqui. Não precisa cortar muito, porque... O pessoal usa muito em pesquisa. Se quiser dar uma queimadinha, dá uma queimadinha pra eliminar. Então, aqui, ó. Esse é o anzol palomar. Noventa e seis por cento de imagem de segurança, ok? Um abraço. Fácil, né, gente? Então, não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá? Postar aqui no gostei. Compartilhe, tá? Com o pessoal. Dá uma olhada na nossa página no Facebook também. A descrição tá toda aqui no vídeo, ok? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.